Hi guys, welcome back to my channel Tudo bom com vocês, meus amores? No vídeo de hoje, como vocês viram aqui na capa E no título desse vídeo, estou trazendo mais um mod pra vocês incrível Que eu acabei encontrando pelas gringas O que seria de mim, sim, as gringas? Encontrei pelas gringas falando bastante desse mod Que ele saiu recentemente Se eu não me engano, recentemente Que eu vi a maioria das pessoas falando um mês atrás Só que por falta de tempo, só fui saber agora, gente Só fui saber agora dessa coisa mais linda do mundo Então, se você já gostou desse vídeo Quer conhecer o que tem por trás desse mod Deixa o like e se inscreve aqui embaixo Pra fazer parte da nossa família de gringos e gringas Que é chuchu na manga E bom, meus amores, estamos aqui No mundo de residenciais, né Lembrando, galera, que eu apenas não encontrei Pra Forgot Hollow, o mundo de vampiros Não encontrei pra Britishers Eu tenho dificuldade de falar Britishers E também não encontrei pra Evergreen Harbor O restante, gente, eu encontrei tudo Talvez depois eu dê uma olhadinha pra mim Ver se eu encontro esses três aqui Então vamos lá, galera E sem muita relação Deixa o like Se inscreveu? Vamos conhecer Willow Creek Em Willow Creek a gente já tem essa pegada vibrante Bem bonito, gente Olha a lindeza Olha a lindeza do céu Ficou muito lindo Eu vou mostrar pra vocês os meus top 3 Que eu tenho um top 3zinho aí Que ficou no meu coração Mas o Willow Creek, gente Olha a lindeza que é esse mod Ele dá uma extensidade no mapa Que o mapa em si Ele era pequenininho, né Ele era só onde ficavam as casas em si Só que com esse mod, gente Ele dá aquela ampliada no mod Dá aquele tamanho Que o mundo O mapa em si Fica todo completo Entendeu? Não fica nenhum espaço sobrando E isso, gente É muito lindo Olha os mares Tá muito lindo Em Wages Spring Que as pessoas não gostam muito desse mundo Só porque ele não é verdinho Tá? Que eu tô vendo aí Que você não gosta dele só por causa disso Mas o Wages Spring, gente Ele é muito lindo Tá? Tanto assim, tanto sem o mapa Né? E com o mapa ainda Ele ficou mais bonito ainda Sabe? Eu gostei bastante E olha outra coisa que eu percebi, gente Quando a gente encosta Eu não sei se já tinha isso Mas eu acho que não Quando a gente encosta Dá aquele brilhinho Aquela luzinha Olha que legal Eu adorei, gente Então o Willow Creek Tá lindo Esse aqui é o lotezinho verdinho, né Onde fica os lotes verdes Aqui é areia Né? Mas tá lindo Tá lindo, lindo, lindo Em Newcrest Em Newcrest Gente, temos aqui, né Que é o lote Onde eu preciso, né Colocar uns lotezinhos, né Gente Meu Deus do céu Tá necessitando De lotes novos Mas Newcrest Tá lindo demais A gente dá pra Ter aquela vontade De criar algum mapa Algum lugar Aqui em Newcrest Né? Lotes novos Ou até você ir na galeria Buscar, né Por lotes E vocês irem montando Que eu acho que vai ficar Lindo demais É em Magnolia Permanente Né? O local aí Onde fica os comércios Temos aqui, gente Rios Árvores, né As árvores Estão muito vibrantes Gente E se vocês pararem Para perceber Gente De acordo com o mapa É o que realmente Está de acordo Quando a gente entra no lote Se vocês virarem o mouse A gente tem, né Quando a gente entra no lote Por exemplo Eu vou entrar aqui Na loja de comércio de roupa Aí entrando lá com o sim Vocês percebem Que tudo que tem aqui É o que realmente tem Quando a gente entra no lote E isso ficou muito lindo, gente Muito lindo Em Windenburg, galera Olha como é que ficou o Windenburg Está lindo o Windenburg Está muito bonito Aqui, olha Esses lotes Está tudo muito bonito, gente Gostei muito Agora, né O meu mapa favorito, gente Por quê? Samichuno Eu já nem gostava Eu já nem gostava, entendeu De criar Cinza E colocar para vir morar Em Samichuno Mas, gente Samichuno Para mim Foi o meu top 1 Porque ficou muito Muito lindo E também porque Simplesmente me lembrou Uma vibe de The Sims 3 Por causa desse Ai, dessa ponte aqui Né Então me lembrou muito Uma vibe de The Sims 3 Não caindo na noite Que eu achei muito lindo, gente A iluminação Que está aqui, olha Está muito lindo, gente Sério Está muito lindo Samichuno Está perfeito Em Bree Também Está lindo também A cidade dos dogs Do Cats Né Está a coisa mais linda Gente, estou olhando Isso aqui Estou dando vontade de jogar Logo Porque está muito lindo, gente Está muito bonito Olha isso aqui Olha as árvores O mar O mar Quando vocês Tem, né Quem percebeu Tem aqui Uma iluminação Mas quem percebeu, gente Percebeu Que lá no Daiei Não tem essas ondas Né Aí o criador foi lá Colocou ondas E ficou muito lindo Tem até aqui, olha Esse negócio aqui De Acho que não se fala Mas tem até esse aqui Que tem no jogo Está lindo, gente Em Delsal Valley Com essa iluminação Linda Aqui Olha, gente Como é que está lindo Delsal Valley Gente Ou os prédios Gente Está muito lindo Está muito lindo Eu gostei muito De Delsal Valley Ficou bem bonito Com essa iluminação aqui Em Stranger View Stranger View Temos aqui Essas rochas Meio avermelhadas E Stranger View É uma cidade Que eu só cheguei uma vez Gente Para ser sincera Por conta que eu queria E nem terminei O desafio Que tinha que cumprir Entendeu Mas Eu gostei também De Stranger View Deu uma outra cara Total Ficou bem bonita Apesar de ser uma cidade Bem bizarra Agora Temos aqui Sulane Sulane Com cara nova Está muito bonita Olha o mar Está lindo Em Glimmenburg Também A cidade dos bruxos Temos aqui também Bastante árvore Gente Vocês vão ver Bastante árvore Nos mundos Entendeu Que essa é a graça Né Mas muda Bastante também Temos aqui Olha o céu Que é a pegada Do mapa em si Está muito lindo Gente O rio Tem até aqui Aquele portal Está lindo demais Gente Está muito lindo E agora Temos aqui Mais um mapa Que eu gostei muito Que foi o meu segundo mapa Que eu amei Que foi Gente O Monte Comorebe Por estar bem vibrante Gente Por ter gelos Nas rochas Nas rochas Está muito lindo Está muito lindo Gente Está muito lindo Eu gostei muito Até por ser uma cidade Numa vibe Meia asiática Né Que quem acompanha Bastante Asiática Percebeu Então eu gostei Muito Muito Achei muito Lindo Esse aqui Foi o meu top 2 Gente Porque é muito lindo Muito lindo E agora Gente No mapa De Avelândia Do norte Eu também gostei Muito Muito Eu gostei bastante Com cara nova Tudo bem verde Até porque Gente É uma vibe Meio campo Uma vibe Meio plantações Então seria legal Ter bastante verde Assim Né Olha Esse aqui Gente O Rio Ai Está muito lindo Tem até aqui mesmo Onde eu estava jogando Com ela Em si Está tudo Muito lindo Gente Esse mapa Meu Deus E agora Galera Mais um mapa Que é Tartosa Tartosa Também Está lindo Que foi o meu top 3 Foi o Tartosa Olha esse balão Gente Olha isso aqui Está muito lindo Tartosa Gente O mar O mar Me encantou muito Todos os mares Né Eu gostei bastante Achei tudo muito lindo Agora Aqui gente Em mundos de destino Vocês vão clicar aqui Vai ter Essas três opções Para quem baixou Para quem tem Claro Temos aqui Batuu Batuu Galera Eu nunca fui jogar muito Batuu Para ser sincera Para vocês Eu nem cheguei a viajar Os meus Se liga Enche o saco Vem para Batuu E eu nunca vou Ai Enfim É igual que é tipo Quando você vai na loja E o pessoal fala Depois eu volto E nunca vai É sempre assim Então eu nunca consegui Viajar para cá Então eu não sei Como é que era Gente Realmente como é que era O local De Batuu Mas eu vendo aqui Eu achei que ficou A coisa mais linda Eu achei muito bonito Em si Em Salvadorada Eu já joguei em Salvadorada Um bem pouquinho Não muito Eu percebi gente Que está muito Idêntico Quando a gente entra Para jogar Tanto rios Que tem As árvores verdes Tudo muito lindo Gente De acordo com o que realmente Tem em si Dentro dos lotes Então está top E por último Gente Em Granite Falls Aqui também Eu achei também Já joguei também Em Granite Falls Para viajar com o Sis Que na época Era só tinha Só essa opção Para a gente viajar Então eu viajei Bastante para cá E realmente está bem igual Porque tem bastante rios Não tem muitos rios No caso Tipo esse aqui E tem muitas árvores Então eu achei que combinou muito E montanhas também Então eu achei que ficou muito lindo E combinou muito Granite Falls Então meus amores Terminando aqui No meu top 1 De Samichuno Que foi até No vídeo da gringa Que eu assisti O primeiro vídeo dela Foi falando de Samichuno E foi que eu falei Gente Descima de 4 atualizou E eu estou perdida Mas não É esse mod incrível Gente Então quem não tem Baixem Coloquem tudo organizadinho Baixem somente Com os mapas Que vocês tem Para não ficar pesando Gente Pelo amor de Deus Ninguém merece Então Acompanhe agora O passo a passo De como vocês vão estar lá Bonitinho Para não haver nenhum erro E eu espero muitíssimo Que vocês tenham gostado Tá bom Comente aqui embaixo Qual foi O seu lote O seu mundo Favorito Aí no caso E é isso Meus amores Acompanhe o passo a passo Agora Então meus amores Estamos aqui agora No site do criador Que eu vou deixar O linkzinho Para vocês aqui embaixo Na descrição Como eu falei E bom galera O que que acontece O site ele vai estar Assim para vocês Tanto para vocês Estarem conseguindo Garimpar os mapas Que vocês querem Beleza Então vamos descendo Vocês vão descendo Bonitinho 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 E aqui a gente Já tem já O Granite Falls Então aqui o Granite Falls Deixa eu dar aqui Uma amostra para vocês Aqui em Granite Falls A gente vê o Beverly Como que é A do jogo Como vocês podem ver Porque Eu só consegui Mostrar assim para vocês Então esse sim É do jogo original E esse gente É a do jogo Né Bonitinho Que o cara Fez top De linha Né Então esse sim É a do jogo Bem bonito Descendo 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 Vocês vão descendo Ele tem até Olha gente Para quem gosta Da tela de carregamento Vocês vão descendo E aqui a gente já tem O Monte Comorebe Que também é a coisa Mais linda Aqui a gente tem O Monte Comorebe Original Da EA E aqui a gente tem Pelo Criador Que é a coisa Mais linda Gente Mais linda Olha o gelo Gente Olha os detalhes Eu falo para vocês Gente Olha os detalhes Olha o vibrante Das árvores Sabe Tudo Bem realista Bem bonito Descendo a gente Já tem o Windenburg O Windenburg ficou lindo Os detalhes dos mares Como vocês viram E aí galera O que vocês vão ter que fazer Né Senão eu vou ficar só uma hora Mostrando para vocês Mas vocês vão descendo Gente Que vai estar aparecendo Todos os mapas Bonitinho Tá bom Então aqui Por exemplo Aqui o Windenburg Tá Então para baixar A gente Vocês vão ter aí Duas opçõezinhas Deixa eu botar Para continuar lendo Vocês vão ter aqui Duas opçõezinhas Tá bom Tanto que aqui Ele bota uma observação Tá Ele fala que você Só precisa instalar Apenas uma opção Tá Então vocês vão baixar Apenas uma opção Então aqui a gente tem O O primeiro Né Que para mim O primeiro foi Que eu instalei E esse último aqui Ele é Com uma texturização Mais suave Que eu vou mostrar para vocês Aqui na mais suave Como vocês podem ver Esse daqui É o original Que é o que eu baixei E esse aqui É o low saturation Que o low saturation Aqui como vocês podem ver Ele já é uma pegada Menos vibrante Vocês estão vendo Aí o original Ele já é mais vibrante Que eu achei muito mais realista Tudo lindo e top Que quando a gente entra no jogo Só falta nossos olhos Entendeu Brilhar de tanto Brilho que tem ali na tela Então meus amores Vocês tem que escolher Se vocês vão querer Se vocês vão querer Ai meu Deus Se vocês vão querer O original Então se vocês quiserem O original Que é aquela cor vibrante Aquela cor Que os olhos chegam A gritar de feliz Entendeu Então se vocês quiserem O original Que é aquela cor vibrante Vocês vão baixar Sempre o primeiro Tanto que a maioria Quando eu for descendo O original Sempre é o primeiro E o low saturation Que é aquela cor Menos vibrante Igual a cor Mais ou menos da EA Que é uma cor Menos vibrante Aqui vocês tem O LS Que é o low saturation Então quem não gostou Achou muito vibrante Vocês podem estar Baixando o low saturation Ok E agora Mirella Como é que você organizou Essa linda pasta Então galera Vocês vão em documentos Electronic Arts The Sims 4 E vocês veem em mods Aqui em mods Galera E o que eu fiz Eu criei uma pastinha Maps Pra mim Organizar Pra mim saber Que eu tenho uma pastinha Entendeu Então eu coloquei maps E aqui coloquei 17 Que eu só consegui Encontrar 17 Porque eu ainda não encontrei Os 3 que faltava Que eu mostrei pra vocês Então como eu só encontrei 3 Só ficou tudo isso aqui Então eu organizei Coloquei Criou uma pastinha Coloquei todos os mapas E coloquei No mods Do The Sims 4 Como vocês podem ver Olhem aqui Que é assim que fica Beleza gente Então meus amores Esse é o vídeo Eu espero muitíssimo Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De deixar o like E claro Se inscrever aqui embaixo Pra fazer parte Da nossa família De gringos Em gringas Beleza E é isso meus amores Quero saber No comentário de vocês Qual foi o seu favorito E é isso Amores Obrigada a todos Que assistiram esse vídeo Até aqui Vejo vocês no nosso próximo vídeo Um grande beijo A todos Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau